Começou a valer a nova bandeira tarifária na conta de energia elétrica. Com a chegada das chuvas, a ANEL decidiu diminuir os valores. Assim, a redução deve ser de até 7%. A conta de energia elétrica vai diminuir em todo o país neste mês. Isto porque a bandeira tarifária mudou de vermelha para amarela. Com isso, a cobrança adicional, que era de R$ 3,00 para cada 100 kWh de energia consumido, passa a ser de R$ 1,50. Essa é a primeira vez, desde janeiro de 2015, que a bandeira vai sair do vermelho, que é a cor que indica que o custo da produção de energia elétrica está muito alto. O seu Iron, que na última conta de energia pagou cerca de R$ 16,00 de bandeira tarifária, ficou otimista com a redução. Pelo menos é uma notícia boa, vamos ver. Sim, cumpri mesmo, né? A notícia também foi boa para esse comerciante, que paga 5 contas de energia. Faz uma diferença considerável, não é ruim, não. Mas também tem gente desconfiada da redução e que teme que a tarifa volte a subir em poucos meses. Eu acredito que futuramente deva haver um reajuste na tarifa e que vai compensar para o lado do governo. Daqui 15 dias, 20 dias, um mês, sobe a conta. Então, tira daqui 1,80 e põe lá 10, 15, 20. A Agência Nacional de Energia Elétrica estima que a troca da bandeira pode gerar uma redução média de 3% na conta de energia. Mas, segundo o diretor de regulação da Celg, em Goiás, a energia pode ficar ainda mais barata. O consumidor vai deixar de pagar os impostos que incidem em cima dessa tarifa, sendo impostos estaduais e impostos federais. Então, por isso, nós estamos estimando que é uma redução na ordem de 6% a 7%. A perspectiva é boa, o que a gente espera. E ainda segundo o diretor de regulação da Celg, em abril, a estimativa é que a conta de luz fique até 10% mais barata com a bandeira verde. E ainda segundo o diretor de regulação da Celg.